Fala aí galera, Rafa aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez galera, finalmente dia de skin nova por aqui Uma skin muito bonita por sinal, a skin da Anja, que se chama Ark, né? É skin lendária, vocês vão ver aqui, a skin é realmente bonita Enfim, eu consegui também colocar V-Bucks, né? Tava demorando, mas eu consegui resolver o problema, eu acho que eu consegui resolver o problema Consegui colocar hoje, vamos ver como que vai ser, e na próxima, e na próxima, vamos... É, vocês vão saber, provavelmente vocês vão saber Agora eu tenho um pouquinho de V-Bucks aqui pra aproveitar as próximas novas skins pra trazer vídeo pra vocês Com isso, eu consegui também completar 300 vitórias solos com essa partida aqui Então, espero que vocês curtam o vídeo, deixa muito like por aqui, se inscreva caso não seja inscrito Caso você compre qualquer coisa na loja, queira me apoiar, coloca lá o código Rafa Cinzato, me manda no Insta porque eu posso agradecer e tudo mais, fechou? Tamo junto rapaziada, bora pra partida! Acabou de virar loja, agora eu tenho V-Bucks Não se esqueça rapaziada, não se esqueça Rafa Cinzato aqui na hora de comprar essa skin, até porque é uma skin lendária, skin bonita Vamos lá, 2.000 V-Bucks É uma anja, né? É a Ark Não sei, Ark Ark, em defesa dos princípios de vitórias dignas, parte do conjunto Luta Eterna Olha, tem uma... tem uma asa delta perfeita pra essa skin aqui Já que não tem aqui, né? Essa vespa aqui, que asa tá feia Vamos lá, Virtude Ferramenta de coleta aqui, bem bonita por sinal Ó o barulhinho Ok Enfim, como eu falei pra vocês, a asa delta perfeita pra essa skin é essa daqui Fala sério Fala sério Agora sim, rapaziada Manda bala, rapaziada Manda bala Bora, bora, galera Olha, eu posso ir paraíso, eu posso ir fontes Isso é paraíso? Porque tem fenda Aqui a gente pode... é, eu acho que foi uma boa escolha Melhor combinação ever foi essa asinha aqui, mano Asa delta, na verdade Asa delta até parece que é do conjunto, não parece? Fala sério Nossa, se o cara caísse na fenda eu ia estranhar demais Eu falava, mano, o cara caiu na fenda Qual o sentido? Ela sai um pouquinho mais à frente no ônibus Mas já entrou na fenda, todo mundo Ah, mano, o cara está com 2 de vida, velho Ah, mano, o cara está com 2 de vida O negócio é sair, né, fora? 22 de vida Apareceu um carinha de balão Olha Vou tentar fazer o seguinte Por que esse cara está mais preocupado comigo do que com os caras que estão embaixo dele? Atira para baixo aí, cara Deixa queda aqui Ué Ué Vocês viram aquilo? Oxe É, o cara está mais preocupado comigo mesmo Eu vou dar o fora daqui, rapaziada Sem condições Tá Agora eu vou voltar para lá Não sei se eu vou encontrar alguém para lá ainda Aí, olha Aí, olha As ofendas Marca ele rush em mim Beleza 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 Não sei se tem mais gente lá Acredito que não tenha, na real Opa Opa Watch Opa Opa Nada Não sei se tem mais gente lá E aí Não Não Esse cara corria, não. Ele tomou 100... Nossa, nem sei quanto, velho. Ele morreu. Bem nice. Tomou no Ares. Esse aí tomou o Rocket no ar, velho, caindo. E esse loot aqui, como fica? Ninguém pra trás. Treta, treta. Ok. 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 Aqui está os minizinhos que eu queria Onde está meu avião? Avião? Ué, meu avião explodiu? Ah, está aqui, ô avião, chega aqui, mano Está meio fora da safe, né? Vai para trás Ah! Eu não sei como esse cara não se matou com o avião Vocês viram isso? Com o avião, o cara não se matou com o rocket Eu vou até de rocket nessa, faz tanto tempo que eu não uso rocket Eu até vou usar nessa Escudo em reserva Eu não sou muito fã de usar rocket, não Acho que eu me enrolo mais de rocket do que com qualquer outra arma Mas tudo bem Não pousou corretamente Ah, e o cara... Ah, mano, não, 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 não O cara se jogou antes de eu chegar Antes de eu destruir a árvore Aqui é a minha, velho Aqui é a minha, não conta É como se fosse minha, é sacanagem isso, velho Eu estava atirando na árvore, aqui deveria ser minha Aqui é o cara É isso aí, mano Pelo menos eu matei os dois, eu não fico tão chateado Não fico tão chateado É isso aí, vamos fazer o Pouso heróico aqui, rapaz Mano, o mais legal de tudo isso é o 300 vitórias, redondo aqui, né 300 vitórias, quase 11 mil Kills E é isso, mano, rumo a 1k, né Porque, ó, 287, 271 Mais 300, redondo aqui Aí é nice, aí é nice